Em Noria, tinham dois deputados só no parlamento, eleitos. O medo da reação popular fez com que eles mandassem o imperador e a família, por exemplo, durante a noite, para que o povo não percebesse, porque senão haveria uma reação muito forte. O próprio Conde de Deux tinha proposto ao imperador de ir para Minas e de lá partir para a reação, para a resistência. E que seria fácil, mas Dom Pedro II, como pai de família, não quis os derramamentos de sangue da sua família brasileira. Ele preferiu... Ele não quis resistir. Exatamente. Ele queria evitar de toda maneira uma revolução que houvesse derramando no sangue de brasileiros. Quer dizer, não houve uma participação popular. Não, nem. Não houve uma participação popular nenhuma. Os livros de história do Antônio apontam três causas principais da queda da monarquia. As questões religiosa, militar e escravagista. Não teria sido a libertação dos escravos, na opinião de Dom Antônio, a principal causa da queda de Dom Pedro II? Ou seja, contrariou os interesses das oligarquias? Eu não acredito que tenha sido realmente a abolição da escravatura. Pode ter sido oficialmente. Não há dúvida que houve um certo prejuízo, mas foi um pequeno prejuízo, porque os escravos ainda cativos eram poucos no país. Os programas de proprietários já estavam preparados, já estavam se preparando, contratando gente para trabalhar, mão de obra paga. Enfim, o número de escravos já era bem pequeno. Isso foi, talvez tenha, afetou um pouco economicamente, porque foi feito antes da safra, da colheita. Mas, eu acredito que eles teriam feito esse golpe de qualquer maneira. Tanto que o golpe foi uma minoria, não foi uma minoria. Eles não tinham o apoio geral da nação. Parece que foi uma coisa muito articulada, né? Foi trabalhar por um grupo de republicanos, e com o Floriano Lopes, que fez, que deu esse golpe, e depois segurou o país a fio de espada mesmo. Ele mandou executar muitos monarquistas, né? Há visto em Santa Catarina, a maneira como foram passados a fio de espada os inimigos políticos, né? Então, esse golpe seria um golpe que talvez tivesse acontecido independente da abolição dos escravos, né? Agora, hoje, inclusive, dizem que a escravatura foi graças à monarquia, né? Mas é o contrário, né? Associo a escravatura à monarquia. Exatamente. A abolição ajudou no sentido que certas propriedades, certos grandes proprietários, ficaram em dificuldades e ainda se sentiram em condições de apoiar o imperador, né? A monarquia. Eles queriam ser indenizados aí? Eu não sei se queriam ser indenizados ou não. Acho que foi na época que foi feita, né? Foi na época da... Pouco antes da colheita, né? É porque... Mas teria que ter sido feita. Eu acho que a princesa Isabel teve toda a razão. Eu acho que a liberdade de uma raça ou de um povo não há preço, né? É fundamental. Acho que, na realidade, preciso que você fique claro, é que não era a monarquia que era escravagista. Existia um sistema na época e D. Pedro II, como democrata, teria que aceitar o que o parlamento regia, correto? É verdade. Agora, a princesa Isabel, nisso ela teve um papel decisivo, né? Ela aí, ela trabalhou. Ela teve um mérito próprio porque ela fez tudo para derrubar o gabinete que era escravagista. Ela trabalhou politicamente, nisso? Politicamente, né? Nos bastidores. Ela conseguiu derrubar, então, o gabinete e colocar, então, o João Alfredo Corrêa de Oliveira, né? Como presidente do gabinete, né? Tudo. Como primeiro-ministro. E... E com isso, ela colocou os abolicionistas no parlamento, né? Na opinião do D. Antônio, Porque foi uma coisa muito, pelo que o D. Antônio está falando, muito escondida, né? Foi um golpe positivista, né? E, ao mesmo tempo, um medo muito grande da princesa Isabel. Ah, de uma mulher, naquela época, assumir o trono, sei o que é isso. Não, não é só por ser mulher. Pela princesa Isabel, ser uma pessoa muito forte, né? E muito correta e de uma... E muito querida, também, pela população. Então, ela... A princesa Isabel, da minha opinião, né? Acho que ela seria uma... Porque D. Pedro II foi considerado como o maior dos brasileiros. Mas a princesa Isabel seria maior ainda, né? Que ela tinha uma força muito grande, ao mesmo tempo, tinha o lado... Feminino, maternal, né? E isso apavorou muitas... Certas classes políticas, né? Feminino, maternal, né? Feminino, feminino, feminino. E isso apavorou muitas... Certas... Não havia nada... Exatamente, exatamente. É, o que nos dá a impressão desse... Mexeu com a... As oligarquias. Eu tenho uma coisa que eu queria também, ele... Colocar em questão... De uma reunião que houve 9 de novembro de 89, né? A oficialidade do Rio de Janeiro, reunião do Clube Militar. Sim. E confiaram a Benjamin Constant, a chefia do movimento, Destinada a combater as medidas governamentais do Viscondeiro Preto, que era chefe do gabinete dos ministros, né? Que foram consideradas ofensivas ao exército. Teria estado, nessa reunião, um certo alférez, chamado Alférez Cardoso, que era o posto de tenente, que, ao aventar a possibilidade do imperador se recusar a ir para o exílio, ele teria dado a sugestão de fuzilar Dom Pedro II. O detalhe é que esse alférez Cardoso era o avô do presidente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Dom Antônio, confirma essa história? Essa história parece que é verídica, né? Parece que é verídica. Que teria se aventado em executar o imperador, né? Como foi feito em outros lugares, nesse golpe, como na própria Revolução Francesa, né? Onde se mandou para a guilhotina milhares de nobres, ou de inimigos da Revolução, como eles chamam, né? Então, aventou-se esse... Agora, se foi esse alférez Cardoso ou não, isso eu não posso... Não há um registro, né? Porque o que me parece é que essas famílias, se perpetuando aí no poder, né? Ah, e fica difícil, né? Eles abrirem um campo democrático para que uma monarquia se manifeste. Perfeito, perfeito. Porque a história me parece que vai se repetindo, né? Outra coisa que eu queria citar, uma outra... Por não? Não, eu só queria completar uma pequena coisa, seu Princesa Abel. O porquê da proclamação da República naquela época? Porque o medo dos republicanos, se a Princesa Abel assumisse, eles nunca mais teriam uma dificuldade muito grande em tirá-la. Porque ela teria um apoio popular imenso e a dificuldade seria muito maior. Então, eles acharam que era aquele momento, enfim, o imperador... O tipo de um contra-golpe. Exatamente. Quer dizer, as mudanças que ela faria assustaram muito. Não, e depois a popularidade dela seria tão grande, era tão grande, que eles não teriam mais forças para tirá-la. Então, eu acredito que uma das causas foi essa também, né? É o pavor dela assumir e depois não sair mais. Porque ela teria um apoio popular muito grande. Mas, para ela assumir, teria que... É, o falecer depois, o falecimento de Pedro II. Exatamente. Ele não esperava. Mas ele já estava bem idoso, ele já estava com a saúde bem alquebrada, enfim, bem debilitada, né? Então, aconteceria em pouco tempo. E a Princesa Abel assumiria em pouco tempo. Falando um pouquinho do gabinete de Pedro II, é evidente que as comunicações naquela época eram bem escassas, eram mais difíceis. Mas não se aventou nada, não desconfiaram, não sabia nada. Porque os livros de história dizem que o Império estava fraco, né? Isso é coisa que estava fraco, o Império II já é idoso. E os ministros dele, nada, não desconfiaram. Foi uma coisa, o povo assistiu... Bestializado. Bestializado, né? Exatamente. Eu acho... Eu acredito que não tenha percebido. Eu acredito que não tenha percebido. Porque ele teria resistido, né? Exatamente. Ele tinha uma guarda nacional, ele tinha parte do exército a favor dele. Totalmente fiel, exatamente. Eu acho que não foi percebido. E como foi dito, pensou-se numa derrubada de gabinete, né? Havia uma incertifação com relação ao Esconde de Ouro Preto, né? Mas não com a monarquia, por parte da população. Os livros de história dizem que era um fracadinho da monarquia, que a monarquia estava sendo... Enfim, que a população já não... Que ela não tinha mais... Como é que se diz? Popularidade, né? Mas é isso aí. Isso diz o livro de história, é. É verdade. Mas a história é entre aspas. Não é a história, não é a verdade, né? Entre aspas. Exatamente. E eu acredito que não se tenha pensado. Então, se... Perverso. Talvez tenha se ouvido falar em movimento, mas como era uma pequena minoria, como o resultado das eleições, mostra, né? Dois republicanos são no parlamento. Então, não se preocupou muito nesse sentido, né? Perfeito. Agora, que o império estava enfraquecido, não. O país estava numa situação econômica, social e financeira, enfim, em todos os sentidos, né? Muito boa. Muito boa. Estava numa situação tão boa quanto os americanos, ou melhor. A nossa moeda valia mais que o dólar. Nessa época, o filho do Marão Routilho, daqueles banqueiros, né? Uma filha casou e, como o dote, deram o título da dívida brasileira. Então, o país tinha crédito. Tinha credibilidade. Uma credibilidade muito grande, né? Internacional. Então, o país não estava, o império não estava à deriva, como se diz, né? Como teve, acho que saiu um livro.